Olha, uma operação realizada na cidade de Simão Dias na madrugada de ontem resultou em prisões e a apreensão de uma arma de fogo. Denominada como Operação Mato Verde, foi realizada para apreender autores do homicídio que vitimou o idoso, o senhor José Oliveira, conhecido como José de Lourdes, morto no dia 2 de julho do ano passado na zona rural da cidade de Simão Dias. O delegado Cléber Farias falou sobre esse caso para a gente. Acompanhe. Na madrugada de ontem, dia 27, os policiais civis de Simão Dias realizaram diligências na zona rural de Simão Dias visando cumprir três mandados de prisão em razão de um homicídio ocorrido no dia 2 de setembro de 2017 no povoado Mato Verde, onde vitimou o senhor José Oliveira, morto a tiros. Então a equipe cumpriu dois mandados de prisão contra José Flávio, conhecido como Bilunga, que teria participado do crime, e José Ananias Nascimento, conhecido como José Ananias, que seria o mentor do crime. De acordo com a investigação de José Ananias, ele planejou o crime, que foi executado por José Flávio e um outro comparsa, conhecido como Murilo Sérgio, vulgo Pingo, que se encontra foragido. As diligências continuam. A gente pede que a população colabore através do 8.1 para a gente conseguir capturar o terceiro envolvido no crime e concluir o caso. Em 2017, esse era o único homicídio que ainda estava em investigação. A gente não tinha concluído e com essa diligência de ontem, fechamos com 100% de elucidação nos crimes de homicídio ocorridos em 2017 no município de Simão Dias. Isso é motivo de satisfação de poder retribuir para os familiares, das vítimas e para a população a prestação do serviço de segurança de qualidade. E a gente continua ainda com esse caso, porque existe a possibilidade de um envolvimento de um quarto indivíduo, mas a gente não pode divulgar para não atrapalhar as investigações. Esperamos concluir o caso nos próximos 30 dias.